Que tá machucando o teu coração Filho, eu estou vendo Essa ferida que está doendo Não pense que eu vou te deixar assim Você clamou meu nome lá do alto Eu ouvi e vim curar Essa ferida que tá fazendo você chorar E hoje eu vou curar você Crê nisso Filho, eu vou curar você